Salve, salve, galera! Meu nome é Marina Shelton, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Gente, hoje eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu uso sempre. Eu já fiz um vídeo antes para o pessoal dos grupos, mas eu acho bem interessante porque eu acho que muita gente ainda tem dificuldade em fazer o famoso saquinho de voal que eu uso para coar os leites, os leites vegetais e outras coisitas. Até o suco da maçã na semana da maçã. Então a gente precisa sempre de um saquinho de voal para poder estar coando as nossas produções de leite, gente. Já que vocês se disponibilizaram a fazer essa mudança, desmamar da vaquinha aí, então vamos aprender a fazer isso aqui, que é muito fácil, não precisa de máquina. Você só vai precisar de um pedaço de voal. Isso você pode pedir para uma costureira. Sabe aquele pessoal que faz vestido de batizado, vestido de noiva, aquelas coisas? Geralmente elas têm um retalhozinho desse, gente. Peçam. Não custa nada. Você só pode... O não você já tem, né? Você pode levar um sim. E aí você tem. Eu como não consegui um pedaço de voal, porque aqui não tem onde comprar, eu consegui um verde. Olha que linda essa cor. E vou ter um saquinho de voal na cozinha, fecho. Precisa ser um tecido desses que quando você põe... Quando você vai queimar, porque você vai ter que fazer uma barrinha, né? Aí, olha, você consegue fazer a barrinha nele. Ele tem que queimar, tá? É tecido sintético, gente. Mas quero pedir, se é a primeira vez que você está assistindo o meu vídeo, por favor, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe com aquele amigo que é intolerante. Aqui tem receitinha para várias intolerâncias. Curta. Não deixe de ativar o sininho de notificações. Eu tenho três vídeos na semana com várias dicas. Sempre pratinhos fáceis de fazer, para quem está fazendo dieta. E, olha, gente, vamos compartilhar. Porque receitinha do bem, a gente tem que passar para frente. Receita boa é aquela que anda. Então, não fique só para você. Compartilhe com aqueles amigos que você sabe que está fazendo dieta. E hoje vamos aprender a fazer o saquinho. E vamos aprender sobre as marmitinhas, para a gente não errar, né? Então, vamos lá. Bom, galera, o material que nós vamos precisar para fazer aí, Esse saquinho é uma vela, no suportezinho, para você não queimar a sua mão, um incenso, um isqueiro para poder acender, uma caneta para você riscar e uma tesoura para cortar. Eu vou usar esses fiozinhos aqui, mas, olha, se você está no Brasil, você pode encontrar nos armarinhos um negócio chamado rabo de rato. É um fiozinho sintético, assim, fininho. Esse aqui eu usei um fiozinho que eu tinha de um vestido que sobrou e aproveitei e fiz. Mas você pode estar usando o fiozinho, um suportezinho para você colocar seu incenso. E vamos que vamos. Esse aqui, ele tem o mesmo tamanho desse suplá. Você pode usar um suplá para você ter o círculo. Ele tem 33 centímetros, esse aqui, tá? Vamos tentar fazer, é assim, maiorzinho possível, porque se você for com alguma coisa dentro de um bol, eu já tenho dois do mesmo tamanho. Então, eu vou tentar fazer esse. Aí, eu vou usar uma caneta. Você pode usar um lápis. Meu lápis quebrou a ponta, então eu não consigo usar ele. E aí, você vai riscando de levezinho com a caneta meio inclinada, para poder dar certinho de fazer. O legal é riscar com o lápis, tá? Porque aí você tem a... Ó, o círculo ficou bem bonitinho. Bem feitinho, ó. Achei que ia ficar pior. E aí, você vai cortar com uma tesoura que corte melhor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar um centímetrozinho maior que o meu círculo. Porque eu quero que ele fique um pouquinho maior que o círculo que eu tenho. Você pode usar uma tampa de panela. Você pode usar um monte de coisa. Tudo que for redondo aí, que der para você usar, use. E aí, depois, não preocupa não, que você vai lavar e vai sumir essa tinta de caneta, tá? Mas, assim, procuro usar uma tesoura que corte melhor que a minha, tá? A minha é que eu corto saco plástico na cozinha para poder cortar a embalagem. E, então, ela não é muito católica, não. Ela é bem ruinzinha. Mas ela corta. Não precisa ser tão bem cortado, não. A risca, certinho. Porque na hora que você for queimar, você consegue dar formato melhor. O lugar que ficou um pouquinho maior, você queima um pouquinho mais. Bom, minha velhinha acesa. Aí, eu vou pegar e fazer a barrinha agora desse voal. Olha que facinho que é de fazer, gente. Mesmo se você for meio trimelique, você consegue fazer bem feito. É só passar, não precisa colocar em cima da vela, não. É só passar pertinho do fogo que ele já, o tecido é sintético, ele já vem, ele já vai queimando. Saquinho de voal colorido na minha cozinha vai combinar com as minhas colheres. Gente, olha que bonitinho, ó. Barrinha toda pronta, todo bonitinho. Agora é o momento que nós vamos fazer os furinhos pra poder passar o nosso cordão. Aí, você queima o seu incenso, deixa ele pegar fogo. Depois que ele tiver a brasinha aqui, você vai apagar, porque se colocar assim, você vai queimar todo o seu tecido, tá? Fez a barrinha. Pronto. Aí, você pega assim, ó, escolhe a altura que vai ficar mais ou menos e tenta fazer os buraquinhos tudo em fileirinha. Só você fazer e ainda você consegue um, você consegue uns tecidinho ainda de grátis com umas costureiras aí. Então, dá pra fazer assim. Furou, depois de furadinho. Tirar daqui, senão ainda põe fogo no meu saquinho. Olha que top, gente. É muito fácil de fazer isso. E aí, gente, olha. Finalizando toda a bordinha do nosso... Vou colocar a incenso aqui. Tudo furadinho. Olha que legal. Tá vendo? E aí, cortei a pontinha do meu fio. E agora, é só você fazendo aquele processinho de um pra lá, um pra cá, um pra lá, um pra cá. E aí, você chega rapidinho. Se você quiser colocar um alfinetezinho também, pra enfiando, achar mais fácil. Mas isso aqui é uma terapia, gente. Tá? Sem fazer nada, faça. Que você vai ter um saquinho de voal lindo, estiloso. Se você conseguir um assim da cor do meu, ainda vai ficar chique na sua cozinha. Faça da cor que você quiser. Coloque cor. Alegre. Alegre. Aí, galera. Depois que você fizer a terapia do buraquinho, olha. Terapia pronta. Você vai... Tem que ficar os dois no mesmo buraco. Finalizou aqui. E aí, você dá um nozinho na ponta do seu fio. Se for um rabinho de rato, dê um nó. Se for um elástico. Esse elástico é aqueles elásticos que... Nozinho. Ele segura bem o nozinho. E aí, se você for usar em algo... Por que você tem que deixar um pedaço bem grande? Porque se você for usar assim num bol, por exemplo... Eu gosto do elástico por isso. Tá vendo? Aí, você dá uma seguradinha que você pode amarrar. Se você for coar muita coisa, você colocou aqui dentro, olha. Aí, depois é só soltar. Puxou no seu fiozinho. Tudo que vai estar aqui dentro vai estar seguro. Olha que gracinha. Nosso saquinho. Gente. Amando, né? Olha que cor linda. Ai, adorei esse. E agora, gente. Vou dar outra dica pra vocês que eu acho muito importante. Galerinha que leva marmita pro trabalho. Vamos ficar atento. Porque às vezes vocês estão pecando nas quantidades. E aí, vocês querem fazer uma dietazinha que... Não sabe se tá exagerando. Gente, marmita é um negócio que engana muito a gente. Mas muito. Quando você for fazer uma marmita, você tem que saber o tanto de comida. Primeiro, você coloca ela num prato. Quando você for comer, tem o hábito de não comer na marmita. Você tira uma vez só pra você ver a quantidade de comida que você tá comendo. Coloque num prato pra você ver a quantidade. Porque as marmitas enganam, tá? Então, vou dar duas dicas de duas marmitas que eu tenho. Que é o tamanho que eu acho ideal pra quem tá fazendo dieta, tá? Olha. Eu tenho essa marmitinha que é a minha e tenho essa marmitinha aqui. As duas cabem a mesma quantidade de comida, tá? Vou mostrar pra vocês a medida. Essa daqui, ela tem 11 centímetros... 10 centímetros e meio de largura por 9 de comprimento. E a altura dela, gente, é 4 centímetros e meio. Então, preste atenção na marmitinha que você tá levando sua comida. Essa daqui, ela tem 12... Tem 12 por 12. Então, é a mesma coisa multiplicando aqui. Ela acaba... Como ela é um pouco mais baixa, E a... Ela tem menos... Ela tem a mesma altura dessa daqui. Mas ela tem uma tampa que entra tudo isso aqui. Então, eu não posso encher ela. Essa daqui eu posso encher. Porque quando eu encho ela, a tampa dela é diferente. A tampa dela fica em cima. Ela não fica... Não entra como essa daqui. Então, as duas cabem, porque eu já medi no prato. As duas cabem a mesma quantidade de comida. Essa daqui cabe menos, porque eu tenho que... É... Eu só posso usar esses dois dedos de fundura que ela tem. Ela perde... É... Bastante aqui por causa da tampa. Então, é uma marmitinha perfeita pra uma mulher comer. Tá fazendo dieta? Não exagere. Vou medir outra vez pra vocês não... Olha... Doze por doze. Ela tem doze de circunferência. Tá? E quatro e meio de altura. Compre uma fita métrica. Vá medir a marmitinha quando você for comprar. Por que marmitinha de vidro, gente? Porque se você leva pro seu trabalho e você precisa esquentar em algum lugar, a marmitinha de vidro, você pode esquentar até em banho-maria e a sua comida vai ficar quentinha. Não tenha vergonha de comer marmita, gente. Comer marmita é saudável. Mas é muito saudável. Gente, chique e come marmita. Eu como marmita todo dia. Porque eu levo pra almoçar com meu marido no carro. Ele não pode vir em casa e eu como no carro com ele. E essa aqui, por ela ter os dois compartimentos, eu uso esse compartimento pra fruta e esse aqui pra colocar a comida. Homens. Homenzinhos de dieta. A marmita do homem é um cadizinho maior, sabe? Porque eles são meio pedreiros, né, gente? Tem 13 centímetros, um centímetro a mais. E de fundura, ela tem 5,5. Tem um centímetro a mais, tá? Essa daqui, ela não perde tanto. A minha perde mais. Olha a sacanagem aqui, tá vendo? A do meu marido não perde tanto. Ela também precisa do espaço pra poder fechar, mas a dele perde um pouquinho menos. E a marmitinha, a outra do meu marido. Olha a diferença, gente. Olha a diferença de tamanho, tá? Ele é meio pedreiro. Ele trabalha o dia todinho no frio. Tem a mesma medida. É 13 por 10,5. Essa daqui tem menos. Então, tem um centímetrozinho a mais. Porque o homem, ele gasta mais energia que nós. Nós usamos muito o cérebro. Eles usam força, gente. Então, fica a dica aí pra vocês da marmita, tá? E é muito interessante ter um compartimentozinho pra fruta. Espero que tenha ajudado aí, que vocês consigam entender porque é muito importante a quantidade de comida que você tá comendo. Meça num prato. Antes de colocar na sua marmitinha, ou tire da marmitinha e coloque num prato pra você ver a quantidade de coisas que você tá comendo. Tá bom? Então, fica a dica pra vocês. Hoje eu queria dar essas dicas pra vocês. Porque eu já ensinei a fazer o saquinho de voal. Mas eu ensinei em áudio. E eu queria ensinar aqui. E eu acho que a dica da marmita é muito válida. Porque tem muita gente que faz a limpeza. E continua depois pecando porque leva uma marmita pedreirão, né? Então, nós somos ladies, meu amor. Lady, come pouco. Os homens podem comer mais. Eles podem ficar com barriguinha. A gente não fica muito elegante de barriguinha, né, gente? Nenhuma mulher gosta de ter barriguinha. Então, vamos diminuir a marmita, galera! Gente, um abraço. Espero ter colaborado hoje. Porque essa foi a minha colaboração pra vocês. Gratidão. E até o próximo vídeo.